Link lá do nosso blog www.rockpence.blogspot.com Lembrando aqui que isso tudo é uma realização do coletivo Let's Pence Pra divulgar uma educação não sexista O nosso festival começou no dia da luta por uma educação não sexista, né? Então agora, daqui a pouquinho vai tocar Ricto Daqui a pouquinho não, gente, vai tocar agora A Ricto veio lá de Resende Bora lá, galera, cheio de papo Ei, ei, som, tá chegando aí? Tá? Aqui também Ei, ei, saindo, ei, som, ei, 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 ei Tranquilo? Ei, aqui tá Ei, 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 ei Ei, 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 ei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí? Nós somos a banda Richto. Espero que esteja dando para ouvir legal aí embaixo. A gente não trouxe nenhum material, mas dia 7 de julho em Resende, nossa cidade, a gente vai lançar lá e até lá. Eu deixei uns cartões com a galera ali na banca. Tem Facebook, Bandcamp, essas coisas. Quem se interessar, em julho, aí vai ter essas músicas que a gente está tocando. Vão estar na internet também. Dá uma acalmada. Cheguei até a me imaginar sem vida. Decostado na varanda. Como quem se esconde. Atome qualquer tipo de perigo. Você me mordeu. Você me picou. Não perdoou o que eu fiz. Eu não implorei. E me machuquei. Como alguém que não se importa. Eu quero tudo. Eu quero prazer. Eu quero sangue. Não abusar. Eu quero guerra. Como alguém que não se envolve. Cheguei até a me imaginar sem chances. Engolido pelo teu corpo. Como alguém que não se envolve. Como alguém que não se envolve. De perigo. Segundo pelo meu corpo. Eu não. Eu quero morrer. Me subordinhei e me machuquei Como um afogado que desiste Quero o quê? Quero prazer Quero só em quê? Quero a buscar Eu quero guerra Como alguém que não se envolve Como alguém que não se envolve Eu quero Deus Eu quero guerra 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 Com todo esse barulho ao meu redor Não vou a lugar algum Eu sei mas não importa Eu quero guerra Eu quero guerra E aí Pele removível Meu rosto dormiu feio e errado Tentei mas não te vi aqui do lado Não sei pra onde vou Cansado do tempo e da perda Cansado do dinheiro e da pedra Você não vai a lugar algum Não Cansado do tempo e da perda Cansado do dinheiro e da pedra Você não vai a lugar algum Mas quem se importa com você Eu vim pra ver O teto cair Só pra me divertir ao ver Você fugindo assim de mim Não importa mais Não importa mais Não tu faz Não pare comigo e procure um abrigo E aí Tá bom né, depois da deprê Tá bom né, depois da deprê E você fez como eu venho parar aqui Amanhã talvez seja o dia em que vou sair Eu vi sangue saindo de você Eu vou viver bem longe daqui Não é tão simples, não é Perceber que nada mudou A rosa em seu túmulo murchou Posso passar o dia inteiro Deitado na dia eu posso ver o cor do sol Estão todos nervosos ultimamente Com progresso ou retrocesso tanto faz E você vive o tempo todo em sua mente Não é tão simples, não é Perceber que nada mudou A rosa em seu túmulo murchou E você fez como eu venho parar aqui Dividimos a mesma célula E daí Será que não vê Será que não vê Não dá pra ignorar A merda em que estamos Verdade em que estamos Verdade em que estamos Verdade em que estamos A merda em que estamos É bem Não dá pra ignorar Ai é bom Nós vamos tocar um cover Que... Uma ou duas... Sei lá... Ah... Uma boa canção É... Uma boa canção Uma moça chamada Noella, é uma artista de Seattle. Enfim, eu gosto dessa música. Eu não sou ninguém especial, você não é ninguém especial. Eu não sou ninguém especial, você não é ninguém especial. Eu nunca sou ninguém especial, você não é ninguém especial. Eu não sou ninguém especial, você não é ninguém especial. Eu não sou ninguém especial, você não é ninguém especial. Eu não sou ninguém especial, você não é ninguém especial. Eu não sou ninguém especial, você não é ninguém especial. Eu não sou ninguém especial, você não é ninguém especial. Eu não sou ninguém especial, você não é ninguém especial. Eu não sou ninguém especial, você não conheça eu devo fazer isso. Eu não sou ninguém especial, você não sabe? Eu não sou ninguém especial, eu não tenho boleh Eu não sou ninguém especial Você não é ninguém especial Let's rage, let's rage Let's rage Feito certo o tempo que ficou pra trás Sinto automóveis muito sagaz Deixem só de frente, são ferozes fatos Meu destino desse olhar tão embotado Eu não sou forte ou mais Feito imagem repentina em frente ao espelho Cenas repetidas que despertam o medo Eles me deslizam me quebrando ao meio Meu destino desse olhar tão corriqueiro Eu quero mais Realizar Feito algo velho, sedento e falido Eu estou pulmões, tempos infeliz Eu estou pulmões, tempos infeliz Eu estou pulmões, tempos infelizam Legenda por Sônia Ruberti É igual alguém covarde, tenho que voltar Meu verdadeiro quando atravessa Força que me impede de tentar passar Alguém me despeda, é tão valia Ai demais, eu não sei Gente, obrigada Nós vamos chegar à última canção Deu pra animar Letícia, obrigada aí pelo convite Pessoal todo do festival, parabéns Espero que isso tenha sempre, todo ano Enfim, é disso que as bandas precisam Lembrando que tem cartãozinho nosso ali na banquinha Apesar de a gente não ter nenhum material Ricto, depois procurem Em julho tem alguma coisa na rede Obrigada O nome dessa música é Tabum É um gás Que mata a gente E aí E aí E aí E aí Eu não quero mais saber Se vou conseguir O mundo está morrendo Eu aqui perdendo o meu tempo Não vou suportar esperar E sem mais um minuto O caminho é sempre O mais iluso Sempre contra o vento Se fosse falsidade Estamos crescendo e crescendo O tempo traz a apatia Estou aprendendo perfeitamente Em que ponto nós chegamos Não tem começão Nas montanhas Ou abismos Tão idiotas Nesses humanos Você está realmente mal Não me diga Não sinto mais pena de você Você está pensando Em morrer no que sai Não me importo mais com a sua imagem Em que ponto nós chegamos Não tem começão Nas montanhas Ou abismos Tão idiotas Nesses humanos Oh, oh, oh Eu já não me importo mais com a sua imagem Eu já não me importo mais com a sua imagem Obrigado. Obrigado.